Olá, bem-vindos a este curso de francês. Hoje, na lição 37, nós vamos estudar as cores. Então, hoje, na lição 37, nós vamos estudar as cores. É isso que cores quer dizer, cores. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilha esse vídeo. Então, vamos lá. Couleur, só para marcar, couleur é a palavra feminina igual no português. Ok? Então, no singular, la couleur, a cor. Então, nós vamos ver hoje algumas cores em francês. Não são todas as cores, vamos ver as mais principais. Algumas cores em francês vão ter uma versão no masculino e no feminino. Outras, não. Igual no português. No português, nós podemos ter branco e branca. Nós podemos ter preto e preta. Mas, por exemplo, laranja só tem uma. Não tem laranja e laranjo. Em francês, esse fenômeno também acontece com algumas cores. E quando isso acontecer, aí eu falo para vocês. Primeira cor que a gente vai ver hoje. Blanc. 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 Branco. Repara, a letra C é a letra muda. Fala Blanc. Ela tem uma versão em feminino. Versão no feminino. Blanche. Eu adiciono um H aqui. H é Blanche. Então, Blanc. Blanche. Branco, branca. Próxima cor. Noir. Noir. Preto. Nós também temos uma versão no feminino. Noir. O som é o mesmo. Noir. Noir. A diferença vai ter um E no final, marcando o feminino. Então, preto. Preta. Seguindo, então, nós temos... Beige. 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 É bem parecido com o português. Beige. Blu. Blu. Azul. Blu também vai ter uma versão no feminino. Também vai falar Blu. Não vai ter diferença de som. Blu. Blu. Azul. Masculino e feminino. Seguindo. Temos cor. Gris. Gris. Cinza. Nós também temos uma versão no feminino. Gris. Agora vai ter diferença de som, né? Gris. Gris. Cinza. Próxima cor. Jaune. Jaune. Amarelo. Jaune não vai ter diferença masculino-feminino. É tudo igual. Jaune. Seguindo. Marron. 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 Também não vai ter diferença masculino-feminino. Seguindo. Orange. Orange. Laranja. Orange. Também não vai ter diferença masculino-feminino. Tudo orange. Orange. Seguindo. Rose. Rose. Rosa. Também não tem diferença masculino-feminino. Tudo rose. Seguindo. Rouge. Rouge. Vermelho. Rouge. Também não vai ter diferença masculino-feminino. Tudo rouge. Depois. Ver. Ver. Verde. E ela vai ter uma forma masculino-feminino-feminino. Então, ver. Masculino. Vert. Feminino. Agora tem uma diferença de som, né? Ver. Vert. Aqui eu falo a letra T. Vert. E como é que eu digo se uma cor é clara ou escura em francês? Eu tenho duas palavras para dizer. Quando a cor é clara, eu posso dizer... Claire. E aí, se a cor tiver no feminino, eu falo... Claire. Tá? É a mesma pronúncia, mas eu tenho um E aqui no final. Claire. Claire. É claro. Então, ver. Claire. Vert. Claire. Verde claro. Verde claro. Se a cor for escura, eu posso falar... Foncê. Foncê escuro. Também vai ter uma versão... No feminino. Foncê. Vocês falam igual, mas eu tenho um E aqui que eu apresento no final. Então, ver. Foncê. Verde escuro. Ou vert. Foncê. Verde escuro no feminino. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não esquece de comentar aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão. E compartilhar esse vídeo. Vou ficando por aí. Até a próxima aula. O revoar.